Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Como é que funciona o carregamento de uma bateria automotiva? Aqui nesse desenho, eu tenho uma fonte de tensão de 13,8 volts, que geralmente é a tensão máxima para a carga de uma bateria. Essa fonte de tensão pode ser um alternador, um gerador de um automóvel ou uma fonte comum, dessas que existem em casa. Uma fonte ATX de 13,8 volts ou qualquer outra fonte que forneça 13,8 volts de tensão. Temos um resistor limitador de corrente. A corrente vai circular da fonte para a bateria automotiva ligada dessa forma, positivo no positivo, negativo no negativo. A corrente vai sair aqui do terminal positivo, dos 13,8 volts, passar circular sobre o resistor e entrar na bateria. Esse resistor, a função desse resistor é limitar a corrente, porque se uma corrente muito alta entrar na bateria, pode ser que a bateria aqueça, ferva a solução que existe dentro dela e pode danificar as suas placas. Então, por isso, a corrente deve ser limitada. Existem alternadores com mais de 70 amperes. Essa é a corrente que pode entrar na bateria. Vamos analisar um exemplo aqui. Se a bateria estiver zerada, zero volt, quando você deixa o farol aceso por muito tempo, você esquece o seu carro com o farol aceso aí, durante um dia e uma noite, por exemplo, pode ser que a sua bateria fique dessa forma, zero volt. E algumas baterias nem conseguem se recarregar novamente quando isso acontece. Mas, você ligando essa fonte nessa bateria, o que vai acontecer? Como a bateria está com zero volt, toda a tensão existente aqui na sua fonte de alimentação que vai carregar a bateria vai ficar em cima aqui, vai ficar sobre o resistor, a resistência de carga, os 13,8 volts. E nesse momento, nós temos uma corrente máxima. Mas a corrente que circula por um resistor é a tensão dividida pela resistência do resistor. Nesse momento, teríamos uma corrente máxima circulando e carregando a bateria. Mesmo assim, essa corrente ainda está sendo limitada pelo resistor. Quando a sua bateria estiver com 11,7 volts, que geralmente é considerada uma bateria automotiva descarregada, nesse ponto, abaixo de 11,7, muitas baterias nem conseguem dar mais partida. Então, é uma bateria descarregada que não sofreu aquela descarga total, levando a zero volts. Nesse caso, pode ser que você tenha esquecido o farol aceso apenas algumas horas e não um dia e uma noite. Então, nesse caso, com a fonte de 13,8 volts ligada ao resistor de carga e a bateria, nós vamos ter 11,7 volts da bateria, mais 2,1 volts sobre o resistor para dar a mesma tensão aqui da fonte. E nesse momento, nós teríamos uma corrente bem pequena passando pelo resistor. muito pequena em relação àquela outra corrente, pois 2,1 volts dividido pela resistência do resistor, uma corrente menor carregando a bateria. Já no momento em que a bateria se carrega completamente, ela vai apresentar 13,8 volts entre os seus terminais. E nesse momento, não haverá circulação mais de corrente, pois teríamos zero volts no resistor, entre os terminais do resistor. Então, não teríamos mais corrente circulando. Essa bateria está carregada, não circula mais corrente, e esse é o fim de uma carga de uma bateria. O intuito aqui desse vídeo é fazer uma comparação entre um alternador, um carregador de bateria, e os carregadores que a gente pode fabricar com fontes alternativas, a exemplo, a fonte ATX. Vamos supor que conectamos uma fonte ATX diretamente a uma bateria automotiva completamente descarregada, e que conseguimos fazer esse processo de uma forma que essa corrente máxima seja de 10 amperes, pois sabemos que uma fonte ATX, principalmente as fontes genéricas, não conseguem fornecer talvez uma corrente muito grande, aqui falando de todas as fontes existentes no mercado, uma corrente de 10 amperes. Todas as fontes ATX conseguirão manter com uma baixa tensão, sabemos que a potência total é a corrente vezes a tensão, então ela vai conseguir manter os 10 amperes para zero volt na bateria. Esse zero volt é o momento inicial, assim que você conecta a fonte, ela já vai começar a subir. Se a bateria estiver boa, claro que vai subir aqui rapidamente para uns 5, 6, 8, e rapidamente vai chegar aí na faixa dos 11 volts por aí. Bem rápido esse processo se a bateria estiver boa. Se a bateria estiver ruim, ela nem vai consumir corrente, essa corrente nem vai circular aqui, meus amigos, ela não vai aceitar carga. Então, se conseguimos limitar essa corrente da fonte em no máximo 10 amperes, praticamente todas as fontes ATX poderiam se transformar em um carregador de bateria e não precisaríamos desse resistor limitador de corrente, porque esse resistor, para fazer uma limitação de corrente com uma corrente mais alta, ele teria que ser de uma potência muito grande, um resistor muito grande, difícil de conseguir no mercado e de valor alto. Seguindo com o nosso projeto, para que possamos alimentar uma bateria com a nossa fonte ATX, o primeiro passo é atuar no pino ajuste do PWM, onde geralmente tem dois resistores ligados ao terra, um resistor ligado aos 12 volts e um resistor ligado aos 5 volts. Para fazermos um carregador de bateria nessa situação apresentada, a forma mais correta nesse caso seria eliminar esse resistor dos 12 volts, porque quando os 12 volts cair para 0 ou para 1 volt, esse resistor vai informar ao ajuste que existe uma queda de tensão aqui e o ajuste vai tentar suprir essa queda de tensão, aumentando a tensão de saída e não queremos isso nos 12 volts. Então vamos remover esse resistor que liga o ajuste aos 12 volts. Ficaríamos com um resistor ligado do ajuste aos 5 volts. Vamos controlar o valor desse resistor, descobrir um valor que colocando aqui a tensão de saída da fonte fica em 13,8 volts. E dessa forma nós teremos a tensão dos 5 volts de saída da fonte ajustando a tensão dos 12. Se os 12 volts descer muito, provavelmente os 5 volts aqui, como é um trafo compartilhado, vai descer também. Dessa forma teríamos um ajuste atuando aqui para suprir essa falta de tensão nos 5 volts. Mas, lembrando que os 12 volts não está influenciando. Isso nos dá uma margem para que os 12 volts desçam bem mais do que os 5. E por que descer bem mais? Porque a bateria pode estar completamente descarregada e não queremos explodir os transistores da nossa fonte, tentando fazer com que a tensão fique o tempo todo em 13,8, mesmo com a bateria descarregada. Para que possamos fazer esse circuito funcionar, devemos atuar no circuito PWM da fonte, enganando o pino sensor dos 3,3 volts, o pino sensor dos 5 volts e o pino sensor dos 12 volts. Por que, meus amigos, se houver uma variação grande nos 3,3 volts aqui nesse sensor, o PWM vai desarmar a fonte para os 5 volts e para os 12 volts a mesma coisa. Se houver uma grande variação, geralmente levando já a fonte a 13,8 volts com o pino sensor ligado aos 12 volts, essa fonte já vai desarmar. Então vamos enganar esses sensores para que ela não desarme com facilidade. Ela ainda vai ter a proteção, a proteção de potência que fica no pino PT ou PP. Então, se fizermos um curto, puxarmos muita corrente da fonte, ela ainda vai desarmar. Vamos apenas atuar nesses 3 pinos. Aqui nesse pequeno esquema básico, você pode verificar que nós estamos usando a tensão dos 5 volts do standby e dos 16 volts presentes em uma da saída do standby para enganar esses pinos do PWM. Ainda tem alguns detalhes que preciso falar para vocês aqui, meus amigos, depende muito da fonte, os 12 volts aqui, nesse pino, vai ter um divisor de tensão. Então não ligue os 16 direto no pino, ligue na trilha que leva para o pino. Assim, você vai mandar os 12 volts como a fonte mandaria para a trilha que leva para o pino. Lá no pino já vai ter um divisor de tensão. Em alguns modelos, outros modelos, os 12 volts entram direto, como está aqui na figura. Para enganarmos o sensor dos 5 volts, vamos pegar os 5 volts do standby e ligar ao pino dos 5 volts. Lembrando de desligar a ligação dos 5 volts da saída da fonte que traria até aqui, né, meus amigos? E para os 3,3 volts, vamos ligar em série aqui três diodos, 1N4007, 1N4006, 0,3, aqui praticamente quase todos os diodos vão funcionar. Vamos ligar em série os três diodos dos 5 volts até os 3,3 volts. Observando bem aqui a polarização do ânodo e cátodo, seguindo a flechinha aqui do diodo, colocando aquela faixinha do diodo para o lado dos 3,3 volts. Vamos ligar um diodo zener de 5 volts, pode ser o 5V1, dessa vez dos 12 volts aos 16 volts. Uma flechinha, a faixinha, virada para os 16 volts, porque vamos usar a tensão inversa aqui do trabalho do zener. E dessa forma vamos produzir aqui uma queda de 5 volts e vamos ter faixa de 11 volts aqui que vai enganar o sensor dos 12 volts. Dessa forma, meus amigos, nós evitamos que essa fonte desarme quando a bateria estiver com 0 volts, que é aqui nesse caso, com 0 volts nos 12 volts, a bateria vai desarmar. E fazendo aquele processo, ela não vai desarmar. E o nosso carregador vai funcionar perfeitamente. O intuito desse vídeo foi mostrar uma forma de fazer um carregador com uma fonte ATX de forma a funcionar perfeitamente. Vamos colocar isso em prática num próximo vídeo. Vamos fazer um circuito parecido com esse. É claro, depende da fonte. Talvez tenhamos que fazer algumas modificações diferentes, mas geralmente as modificações serão essas. Então, meus amigos, espero todos num próximo vídeo onde colocaremos em prática tudo o que a gente verificou aqui. Espero que tenha gostado de mais esse vídeo. Dá um like no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscrevam em nosso canal. E até a próxima, pessoal. Tchau!